Fiquei extremamente feliz, e esse tá, pode ser gol! Cara, o belo gol. É o que eu tô vendo na live. Geladeira velha, ar-condicionado velho, compro o aço, compro o ferro, compro o chão. Ah, olha só, o hype tá chegando no level 2, hein? Obrigado, vitinho do crime, tamo junto. Compro o aço, compro o ferro, compro o chão. Olha ele, olha aí! A rosca! Geladeira velha, ar-condicionado velho, compro o ferro, compro o chão. Compro a geladeira, compro o sumbo, compro o bronze. Ar-condicionado velho, não geladeira velho. Compro o aço, compro o ferro, compro o chão. Que doente, cara. Eu tô rodeado de animal, cara, sério mesmo. Ai, ai. Compro o sumbo. Geladeira velha, ar-condicionado velho. Compro o aço, compro o ferro, compro o chão. Ai, caralho. Que doente, cara. Que doente. O Gileir Beltrão tá entregue, pô. Tô na merda. Ai, caralho. O Gileir Beltrão tá completamente... Caralho. Pire, pire da cabeça. Moleque. Caralho, que doente. Eu tô Jean-Carlo Fiziquiela das ideias. Gosto muito, tá? Completamente trule da cabeça. Eu tô Yarno. A combi do cara, ela tá enferrujada, tá ligado? Não tem que ir na combi, né? Mas ela tem aquele buraco cheio de barata, tá ligado? No cantinho. E geladeira velha. Aí o cara passa e mete a mão no som e fala ar-condicionado velho. Um geladeira velho. Compra o aço, compra o ferro, compra o chumbão. Pô, esse me mata. Esse me matava. Caralho, cara. Cara, o Beltrão é muito. Eu tô completamente o Kiyo Kobayashi das ideias. Sério, o Beltrão é muito. Vando sério, quer dizer, eu vou matar o moleque, cara. Alô, Beltrão, tá tudo bem aí na boleia? Tudo pronto, faça a chamada do próximo Siga Bem Maconheiro. O que teremos no programa de segunda-feira? Já sabemos, né, que tem, né? Geladeira velha. Cara, o Beltrão vai rir isso de noite de feira. Geladeira velha. Compra o aço, compra o ferro, compra o chão. Ai, caralho, cara. Porra, não é possível, cara. O que ainda aconteceu? Eu tô tomando o cu, cara. Cara, o Beltrão vai me fazer se eu tomando sério. Ferrou levar o moleque pro bolo. Eu tô chorando. Cara, eu tô chorando.